Um crime de execução foi registrado no bairro Carlito Pamplona. Um jovem que caminhava pela rua, ele foi abordado pelos criminosos que estavam em um carro. Ora, abriram fogo pra cima desse jovem, né? O jovem morreu no local. Paulo Pontes acompanhou e tem os detalhes desse caso. Põe o Paulo Pontes aí na tela. A polícia foi acionada para este trecho da rua Coelho da Fonseca, que fica no bairro Carlito Pamplona, aqui em Fortaleza. Isso por conta de um jovem que foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo e ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Nós estamos apenas em um quarteirão da praça do Carlito Pamplona, um local bastante conhecido, bastante movimentado aqui desse bairro e que, infelizmente, muitas vezes já foi palco de situações parecidas como essa, em que criminosos chegam em um veículo e começam a efetuar disparos. Inclusive, nós recebemos várias imagens que foram registradas momentos após o crime e nela é possível ver as pessoas aqui realmente comovidas com a situação. Um vídeo, inclusive, foi enviado para a nossa produção que mostra as pessoas tentando ali reanimá-lo logo após ele receber os disparos, mas, infelizmente, nada mais podia ser feito. Foram muitos tiros efetuados contra a vítima, que inclusive seria morador aqui das proximidades. Informação de que o pai dele possui uma oficina mecânica aqui, bem próximo do local onde tudo aconteceu e que o jovem era bastante conhecido aqui nessa região do bairro Carlito Pamplona. Uma situação que deixou os moradores assustados, porque muitos deles estavam, assim, sentados na calçada no momento em que os disparos foram efetuados. A vítima foi identificada apenas como Juninho. Pelo menos, os policiais preferiram não adiantar aí os detalhes sobre o que foi levantado aqui no local do crime por conta da investigação que está em curso. Mas existe uma frente aí com relação a essa investigação. É de que, muito provavelmente, o Juninho pode ter sido confundido com alguém envolvido com alguma organização criminosa ou algo do tipo. Muito provavelmente, eles estavam passando aqui no local procurando pessoas que são rivais e, no caminho, encontraram essa pessoa que atiraram. Pelo menos, essa é uma das hipóteses após ter sido feito alguns levantamentos aqui no local. Mas a polícia segue investigando, pois, de fato, pode ser que ele já estivesse sendo seguido por esses bandidos e, no momento oportuno, eles efetuaram os disparos. A polícia segue trabalhando, coletando informações, mas é importante, caso alguém tenha detalhes sobre quem são essas pessoas e, até mesmo, o veículo que for utilizado ou alguma informação com relação à motivação do crime que entre em contato com a polícia. Pode até mesmo fazer uma ligação anônima para o telefone 181, que é o disco e denúncia da Secretaria de Segurança Pública. A identidade da pessoa não é revelada e essas informações são muito importantes para o trabalho que é desenvolvido pela polícia. Apesar dos policiais permanecerem aqui, no caso, os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, as equipes da Polícia Militar estão fazendo dirigências aqui na região no intuito de chegar até os envolvidos neste crime que ocorreu aqui no bairro Carlito, Pamplona. Paulo Pontes, para o Cidade 190.